O Zé Forte, meu amigão de universidade e tal, e volta e meia eu pegava uma carona com ele, ele tinha um toca-fitas no carro, umas fitas que ele gravava em casa, e eu ficava, uau, cara, a gente gosta de muita coisa tão parecida e tal, aí num determinado momento eu levei uma fita demo da banda, da ideia que eu tava começando a ter com o B, de montar uma banda e tal, e aí ele, ouvindo aquilo, começou a curtir e tal, e falou lá pras tantas, meio na brincadeira, falou, bom, se eventualmente acontecer alguma coisa séria com esse projeto, aí eu seria o empresário, poderia brincar disso aí com vocês. Aí a gente mandou uma fita pra Rádio Fluminense, e aí a Rádio Fluminense começou a dar um retorno super forte no nosso negócio, a ponto de algumas gravadoras começarem a procurar a gente, e aí lá pras tantas a gente fechou com a EMI e regravamos o que a gente tinha feito no início, como o primeiro compacto, aquele single de vinil, uma música de um lado, outro do outro, e aí começou a trajetória do negócio, mas a casa da vó do B, onde a gente ensaiava no começo, que acabou sendo um templo do bem pra gente, essa casa acabou sendo mencionada uma canção do primeiro disco, onde eu digo assim... Silêncio meninos, toquem mais baixo, que o velhinho aqui debaixo está doente de dar dó, e o rock rolava, na casa da vovó, e chamaram a polícia, mais que barra, desliga essa guitarra, e a coisa está indo de golpe, ó... São trinta soldados, contra uma vovó... É gente fina, vovó ondina... São trinta soldados, contra uma vovó... É gente fina, vovó ondina... São trinta soldados, contra uma vovó... Estamos na rua, desalojados, pra ganhar alguns trocados, temos que tocar forró, vovó ondina... Valeu, vovó... Valeu, vovó... Valeu, vovó... É gente fina, vovó ondina... É gente fina, vovó ondina... São trinta soldados, contra uma vovó... Tchau, tchau, tchau...